Os evangélicos nos levaram, nos levaram porque eu sou um negro de candomblé. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Eu trabalhei quando eu fiz a faculdade de teologia, vendendo livros de porta em porta. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma mulher e ela falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou, então eu não vou te receber na minha casa. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque uma vez eu trouxe um crente para orar na minha casa, quando ele viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele falou o seguinte, tira essa negrinha daqui, senão só vai para o inferno. Ela falou, se eu estou no inferno, então o que você está fazendo aqui? Olha que vergonha. E eu lamento muito, pai, pelas discriminações que vocês passaram por alguns evangélicos. Eu só faço um pedido muito singelo aqui. Essa fala, os evangélicos nos levaram, ela também me dói. É pesada. Eu me sinto discriminado. Porque eu nunca levei um espírita à justiça por causa do direito dele. E eu sou um evangélico. Então, quando falam assim, os evangélicos nos levaram, os brancos nos levaram, totalitariza e me inclui. E eu sou preto, sou pastor, sou evangélico e eu nunca levei um espírita à justiça. Uai, seu app de vídeos curtos.